Música Sábado de sol e de muita alegria aqui no Colégio Construtivo Festa do Encerramento Infantil Regiane Cota, nossa querida diretora pedagógica Queria que você contasse um pouco deste dia de hoje Da emoção, da importância do dia de hoje para os pais, alunos, professores Para todos nós Sábado de sol e como você bem disse, um dia de emoção Porque aqui estamos para comemorar o encerramento da nossa Turma do Infantil É um momento de muita alegria para o Colégio Mas também para as famílias que estão conosco Que escolheram o Colégio Construtivo Para compartilhar esse momento Isso para nós é muito importante É uma festa enorme Com todos os nossos colaboradores E também com as famílias E a alegria dos alunos Que estão nessa emoção Já há algumas semanas Porque vem nesse processo de ensaio E sabendo que é o encerramento E que vão para o primeiro ano Estão concluindo uma etapa Então isso para eles é de uma emoção enorme E como você está vendo Tudo muito lindo, né? Verdade E o evento só está começando A gente sabe que o Colégio tomou todos os cuidados Dividiu em duas etapas Para que não haja aglomeração Pensou em tudo Que bacana isso, né? Como sempre Nós, ao longo deste ano Nós não deixamos de comemorar nada Mas pensar nos cuidados Sempre foi fundamental para o Colégio Sempre foi uma preocupação nossa E agora no encerramento do infantil Não seria diferente Então nós dividimos em dois momentos Recebemos Vamos receber duas turmas agora Às nove horas E depois uma outra turma Às onze horas Para que as famílias possam ser recebidas Com todos os protocolos As crianças também Evitando qualquer tipo de aglomeração E a gente faça um evento bonito Como deve ser Um evento de festa Um evento festivo Um evento festivo E de muita emoção Dá só uma olhada Nesses alunos E também na emoção desses pais Mais uma vez Com a coordenadora pedagógica Que vai contar um pouquinho também Desse seu coração Desse seu contentamento Com mais um ano Que se encerra O evento só está começando Eu quero ver daqui a pouco A emoção dos pais Com certeza verá muita emoção É um momento muito importante Para a família Para o colégio Chega a cereja do bolo do ano Que nós tivemos Esperamos que 2022 Seja muito melhor Lógico Com todas as questões Que nós passamos Mas é sempre um prazer Receber todas as famílias E num momento tão importante Que é O encerramento de uma etapa Para vir uma outra etapa Que nós temos certeza Que será De muito sucesso É uma emoção Sempre muito grande Para todos aqui do colégio Olha Natália e o André Pai dessa linda Jovem formando É a primeira de muitas Se Deus quiser Queria que você falasse Da sua emoção Mais um passo Que ela está tendo na vida Para a gente É sempre emocionante A gente vê os filhos crescendo E passando essas fases E o coração da mãe Fica milhão Porque são as fases da vida Como a professora mesmo falou Mas para a gente Dar um aperto no coração Porque a gente vê Que está crescendo Então já está passando Essa fase de bebezinho Já está começando A criar sua própria identidade Então isso aperta Um pouquinho o coração da gente Mas a gente sabe Que é o caminho Olha a Bruna E o Gilson Pai do lindo Enzo A cara de bonito Desse rapaz de felicidade Pai como está o coração Primeira formatura de muitas Sim, sim Gratificante Acho que a palavra que define É orgulho Muito orgulho mesmo De estar acompanhando Desde o nascimento E aí O início de uma longa Trajetória dele Que se Deus quiser Em cima de muitas conquistas Que virão Muito feliz E você mãe Como está o coração? Estou muito feliz Primeira formatura dele Agradeço o colégio Pelo apoio Em meio a toda essa pandemia Só gratidão Gratidão Muito feliz Música Olha os pais Da Eloise Essa princesa Que está começando Uma nova fase na vida Primeira de muitas formaturas Né mãe? Está vindo aí Muitas formaturas Mas eu acho que essa É muito especial É a transição aí Da infância Para começar o primeiro ano E aí muda muita coisa Tanto para ela Quanto para a gente E você pai? Como está o coração hoje? Animado De ver que está sendo Bem criada Né? Está só alegria Música 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 Érica e William Pai do lindo Gabriel Esse menino bonito Que está começando Uma nova fase da vida Como está o coração de mãe Nesse dia Sabendo que essa Será a primeira De muitas formaturas Sim É, eu estou bem orgulhosa Né? O primeiro filho Que a gente tem E ainda a gente sabe Que não é fácil A educação hoje em dia Né? Mas eu estou muito feliz Muito orgulho Do meu filho E você pai? Ah, como pai Eu tenho orgulho Muito grande Né cara? Porque Nós lutamos no dia a dia Para dar o melhor Para o nosso filho E É muito satisfatório Saber que o seu filho Está evoluindo mesmo E Com a ajuda dos professores Da escola Um excelente ensino mesmo Estou muito grato E emocionado mesmo Em questão de ver meu filho Evoluir cada dia mais Está pensando o que? Que padrinho não participa? Padrinho participa também Olha a cara de felicidade Desse padrinho Com a linda Flavinha Que veio toda estilosa Num vestido lindo Padrinho Como está o seu coração hoje? Ah, muito feliz Saber que ela concluiu Essa parte da vida dela Se envolvendo Se crescendo E hoje é significativo Esse momento É momento de comemorar Estou muito feliz aqui É, a avó também presente A avó, eu acho que É mãe duas vezes É Eu sei que você tem um vínculo Muito grande com esse seu neto Está diariamente com ele Como está esse coração de avó Nesse dia de hoje Sabendo que é a primeira De muitas formaturas Que viram por aí Nossa, o coração está aqui Está só aguentando Foi só chegar aqui Que a emoção começa É muito forte É um amor muito grande E com tudo isso que aconteceu Um ano meio atípico E ele conseguiu E a professora Karen também É um espetáculo É só agradecer ela Pelo carinho Companheirismo Eu fico até emocionada De falar que ela foi demais Tabata e Gustavo Pais da linda Antonella Mãe Como que é a emoção De ser a primeira formatura Da sua filha Vão vir muitas por aí, né? Sim, é uma emoção Muito grande Uma emoção Sim, estou muito feliz E você, pai? Como está o coração Nesse dia de hoje? Ah, o coração dispara, né? É uma emoção A gente vê ela Que era tão pequenininha Agora já está tão grande A gente não acredita Como passou rápido o tempo, né? E o olho fica amarejado, né? Não tem jeito É uma emoção muito grande mesmo Parabéns, parabéns Felicidade Obrigado E é só a cara de felicidade desses pais Dessa linda formanda Eu vi que ela está muito feliz Mãe Como foi a preparação Durante essa semana toda Para o dia de hoje? Nossa, ela nem dormia, né? Todo dia Mãe, falta dez dias Mãe, falta cinco dias Mãe, é amanhã Super ansiosa E muito feliz De estar aqui E você, pai? Como está o coração de pai No dia de hoje? Muito feliz Muito alegre É um momento de muita emoção Para ela E para a gente também, né? O primeiro ciclo que se fecha Então é um momento de muita alegria Para a gente O primeiro ciclo que se fecha Legenda Adriana Zanotto